Noite e dia Eu vou ser a pessoa Sou vocês debaixo da lua O sol e o sol Ser perto de mim ou distante Não importa o meu bem Cadê você? Eu penso em você Noite e dia Dia e noite Por que assim? Que esta saudade doce Me segue aonde eu for No ruído do trafego No silêncio do meu quadro sou Eu penso em você Noite e dia Dia e noite No fundo No meu íntimo Ai, eu manseio Uma sede e ardente Que queima dentro de mim Que esta saudade não vai suir Deixa-me passar minha vida Fazendo amor com você Noite e dia Eu, 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 eu Eu, eu, eu La 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 la... You, 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 you